Olá! Por acaso estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi um escritor, roteirista e filósofo existencialista francês, nascido em Paris em 1905, onde faleceu em 1980, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1964, prémio que ele rejeitou como forma de protesto contra os valores da sociedade burguesa. Ora então, Jean-Paul Charles-Hémard Sartre, do seu nome completo, nasceu a 21 de junho de 1905, na cidade de Paris, como já disse. O seu pai era oficial da Marinha Francesa e tinha contraído uma doença crónica numa missão na Conchinchina. E o que é certo é que, logo a seguir ao nascimento do filho, ele teve uma recaída e a família teve que se retirar para Tivier, que era a terra natal dele, e infelizmente não resolveu muito, porque ele acabou por morrer. Então, em 21 de setembro de 1906, tinha então o filho 15 meses de idade. Então, com essa terra idade, o Jean-Paul ficou órfão de pai e a mãe, então, mudou-se para a casa dos seus pais. O avô, portanto, o avô materno, chamado Charles Schweitzer, nasceu numa família tradicional protestante, alsaciana. Ora bem, então eles viveram lá com os avós até aos 10 anos. E ele foi educado principalmente pelo avô e também por alguns preceptores que a família contratou e pouco contacto tinha, então, com outras crianças. Depois de aprender a ler, o Jean-Paul teve acesso à biblioteca do avô, uma biblioteca cheia de clássicos, e ele, então, alterava a leitura de escritores, como, por exemplo, o Vitor Hugo, o Flaubert, o Mallarmé, o Cornel, ou o Moupaçã ou o Gote, com livros de quadradinhos e romances de aventuras que a sua mãe lhe ia comprando às escondidas do avô, que não gostava nada que ele se dedicasse a essa literatura horrível e sem valor. Depois, no dia 14 de abril de 1917, a mãe dela, Anne-Marie, casou-se novamente e casou-se com o tal de Joseph Mancy. Ela, livre da dependência dos pais, mudou-se imediatamente para a casa do Mancy, do seu novo marido, que era em La Rochelle, que é uma cidade portuária, ali junto ao Golfo da Piscaia. E aí Sartre contactou, pela primeira vez, com imigrantes árabes, chineses, negros, e esse período teve muita importância porque foi a raiz do seu futuro anticolonialismo e do início do abandono dos valores burgueses em que ele tinha sido criado. Depois, entre 1922 e 1924, ele frequentou o Lycée Louis-Légrin e foi aí que começou a despertar-lhe o interesse para a filosofia. Influenciado, sobretudo, pela obra do Henri Bergson, também um outro autor que ganhou o Prêmio Nobel, e que eu já falei aqui há uns tempos atrás, ainda não há muito tempo. E em 1924, depois então de completar o liceu, ele ingressou na Ecole Normale Supérieure. E ele era um músico e um ator talentoso e sempre disposto a entrar na brincadeira, de maneira que tornou-se muito popular entre lá os colegas da faculdade. Então, os alunos lá da Ecole, da Escola Superior, deveriam começar em grupos, como é normal, de acordo com as suas afinidades, ou religiosas, ou com os seus interesses políticos. Uns tornaram-se socialistas, outros comunistas, outros reacionários, outros pacifistas, havia de tudo. E o Sartre ligou-se aos ateus e aos pacifistas. Mas manteve sempre, pelo menos a qual esteve na faculdade, o seu individualismo e o desinteresse pela política que ele conservaria até aos finais da guerra, só depois da guerra que ele realmente se começou a interessar pela política, como veremos mais adiante. Ora bem, então, depois no campo filosófico, como ele foi estudar filosofia, além do Bergson, com quem já tinha entrado em contato e que ele tinha despertado muito o interesse, ainda no liceu, ele passou a ler e a estudar outros filósofos, como o Nietzsche, o Kant, o Descartes e o Spinoza, e começou a desenvolver as suas primeiras ideias de uma filosofia da liberdade leiga, da oposição entre os seres e a consciência, do absurdo e da contingência que ele viria a desenvolver posteriormente nas suas grandes obras filosóficas que viria à escraver. Depois, em 1928, ele foi prestar o exame de mestrado, de fim de curso, e reprovou-o. Andava sempre um bocado na Bovaella, não era muito estudioso, mas ganhou o juízo, e então dedicou-se um ano a preparar a sua segunda tentativa. E nesse ano, quem é que ele conheceu? A Simone de Beauvoir, que mais tarde viria a ser a sua companheira e colaboradora para o resto da vida, durante 51 anos, até que ele morreu. Portanto, ela era também uma filosofia, também estudava também filosofia, como eu, não é? E então estudaram os dois e prepararam-se para o exame e não é que o Sartre passou com a melhor nota e a Simone de Beauvoir ficou em segundo lugar. Éivalente. Portanto, como já disse, eles foram mais ou menos um casal toda a vida, mas já era um casal muito, muito especial. Eles assumiam-se como não monogómicos, de maneira nenhuma. Ele tinha as suas aventuras, ela tinha as suas aventuras, tinha o seu... Cadu era livre, nunca casaram, tinha uma relação completamente aberta, e, aliás, basta consultar a sua correspondência, que depois a Simone de Beauvoir, depois de falecer, até que ele publicou, e verifica-se que ela está repleta de confidências sobre as relações amorosas com outros parceiros, que ele contava a ela as aventuras dele, e ela contava-lhe a ele as aventuras dela. Portanto, está a ver uma relação completamente aberta. Mas, além da relação amorosa, eles tinham uma grande afinidade intelectual, e isso é que era o importante para eles. A Simone de Beauvoir colaborou com a obra do Sartre, ela revia-lhe os seus livros, e também se tornou uma filósofa do movimento existencialista como ele. Então, tiveram, portanto, duas vidas muito paralelas. Ora, entre 1929 e 1931, logo depois de completar o curso, o Sartre foi chamado para o serviço militar, e foi, tornou-se um soldado meteorologista. Portanto, saiu-lhe da especialidade de meteorologia. E, depois, quando acabou a tropa, ao fim de dois anos, ele regressou à vida civil e começou, então, a dar aulas. Foi professor de filosofia em vários liceus até ao ano de 1945, ou seja, até ao fim da guerra. E começou a escrever. Em 1938, ele publicou os seus primeiros livros. Primeiro, publicou um livro de contos, que era Le Mure, o Mure, em português, e também o seu primeiro romance, que era La Nozée, que em português tem o nome de Anáusea, e que é realmente uma obra importante, que o lançou, e que ainda hoje é uma das suas melhores obras. mas onde ele já exprimia, já de uma forma pessimista, a sua constatação do absurdo da vida e, consequentemente, do ateísmo, das razões que o levavam a ser ateu. Depois, então, em 1939, começou a guerra, e ele foi chamado de novo para o serviço militar para exercer a sua especialidade de meteorologista. Mas, ao fim de relativamente pouco tempo, logo no ano a seguir, em 1940, foi capturado pelos alemães, foi levado para um campo de concentração e lá permaneceu preso até 1941. Depois, em 1941, os alemães libertaram-no e ele voltou à vida civil e voltou a lecionar, a dar aulas e integrou-se na resistência, na resistência francesa de deposição ao nazismo, fundou um movimento que deu o nome de Movimento Socialismo e Liberdade e começou a contribuir para publicações periódicas da resistência, como Le Lettre Française e o Combat, um jornal que ficou, portanto, muito conhecido na época. O Combate em português. Foi lá, na resistência, que ele conheceu o Albert Camus, outro escritor que também ganhou o Prémio Nobel e de quem se tornou amigo até o ano de 1952, à altura em que eles depois divergiram publicamente e de forma violenta acerca da concepção que cada um tinha do comunismo e do stalinismo da URSS. Então, em 1943, o Sartre continuou a escrever e publicou então um livro, um famoso livro filosófico que se chamava Letra Elenéia, que em português seria O Ser e o Nada Ensaio de Ontologia Fenomenológica, que é o nome que tem em português. Nesse livro, nesse ensaio, ele condessa todos os conceitos mais importantes da primeira fase do seu sistema filosófico. Publicou também na Sartre de 1943 a sua primeira peça de teatro, Les Mouches, as moscas. Ora, nesta peça, ele procura afirmar a doutrina existencialista de que a responsabilidade dos atos do indivíduo recaia sobre si mesmo e isso constitui o melhor exercício da liberdade. Vamos dizer, depois tiver um bocadinho de tempo de vou explicar melhor em que é que consistem estas teorias existencialistas do Sartre. Depois, em 1945, quando acabou a guerra, ele decidiu, então, nessa altura, a começar a dedicar-se inteiramente à escrita e às atividades, à atividade política ligadas ao marxismo. A partir dessa altura, ele começou, de facto, então, finalmente, a intervir politicamente e nunca mais acabaria até ao fim da vida, como haveremos de ver. Nessa altura, ele dissolveu o movimento socialismo e liberdade, portanto, tinha constituído para a resistência e, juntamente com outros intelectuais, criou a revista L'État moderne, que foi uma revista que exerceu uma grande influência sobre a intelectualidade francesa na altura. E ele, além das contribuições que fazia para a revista, que continuou a escrever e escreveu, nesse período, algumas das suas obras mais importantes. Sempre encarando a literatura como um meio de expressão legítima das suas crenças filosóficas e políticas, ele escreveu livros e escreveu peças teatrais que tratam da escolha que os homens tomam frente às contingências às quais estão sujeitos para que a vida os arraste. Entre essas obras destacam-se um estudo que se chamou L'Existencialisme est un humanisme, ou seja, que em português o Existencialismo é un humanismo, que é de 1946, que era uma espécie de manifesto da filosofia existencialista e outra peça muito conhecida que é o Icleau, que em português é Entre Quatro Paredes, que é de 1945, e também uma trilogia muito famosa que é Le Chimande à Liberté, que em português tomou o nome traducido à letra Os Caminhos da Liberdade, que é constituída, como já disse, uma trilogia, são três livros, pelos romances L'Ais de Razão, que é A Idade da Razão em português, que saiu em 1945, depois Le Sourci, que em português é A Pena Suspensa, de 1947, e que terminou com o terceiro, Le Mort d'Anlame, que é Com a Morte na Alma, que saiu em 1949. Em 1946 apareceu uma peça, uma peça com um nome muito muito especial, que é de tal maneira, de tal maneira, que em português em português a cotovia que a publicou nem sequer traduziu, devia ser por causa do tempo, disseram, foi no tempo do Salazar, isso compreende-se, que é tem-lhe o nome A P Reticências Respeitadora. Mas os brasileiros nos tiveram com meias medidas e no Brasil o livro chama-se A Prostituta Respeitosa. Peça essa que saiu em 1948 e uma outra peça, também muito conhecida, que também é dessa época, Le Mansal, que é As Mãos Sujas. Então ele, sempre comprometido com o marxismo, a partir, portanto, do fim da guerra, ele visitou a União Soviética, numa altura, logo a seguir, à morte de Stalin, que ocorreu em 1953, mas, logo pouco tempo depois, ele veio a desencantar-se com o modelo socialista russo, o modelo socialista que era praticado no RSS. Porquê? Porque quando os tanques soviéticos invadiram a Hungria em 1956, ele não gostou, achou que era uma ingerência e revoltou-se contra isso e desligou-se completamente do tipo de socialismo da União Soviética. pôs-se não só ao lado dos húngares, como depois, mais tarde, ao lado dos cheques, quando vieram a fazer a mesma coisa, não é? A invadir a Chequia, que na altura era ainda a Checo-eslováquia. ele continuava, apesar disso, a acreditar no marxismo, que considerava que era a filosofia inevitável do nosso tempo, como ele escreveu. E, por isso, o Sartes começou a estudar outras formas de comunismo que lhe aparecessem mais de acordo com o verdadeiro marxismo e virou-se para o maoísmo, para o comunismo maoísta e, inclusivamente, posicionou-se publicamente em defesa da revolução cultural da China, no tempo do Mao Tse-Tung, que lembra-se. Entretanto, ele combateu também o colonialismo francês, foi um feroz anticolonialista e pôs-se ao lado daqueles que defendiam a independência da Argélia e, por causa deste seu apoio, colocaram-lhe em casa, no apartamento dele, por duas vezes, uma bomba, por duas vezes, arrebentou uma bomba na casa dele, uma no ano de 1962 e outra no ano a seguir, em 1963. A aproximação dele ao marxismo, no final da Guerra Mundial, como já disse, veio inaugurar uma segunda fase na carreira filosófica e literária do Sartre. e ele aqui passou a tentar conciliar nas suas obras as ideias existencialistas com os princípios marxistas e escreveu então uma obra de grande porte que se chamou La Critique de la Raison Dialétique, a Crítica da Razão Dialética, editada em 1960, na qual ele então defende os valores humanos que estão presentes no marxismo e apresenta então uma versão alterada do existencialismo em que ele tentava resolver as contradições que havia entre as duas escolas filosóficas. Depois, em 1964, ele publicou um outro livro que se chamou Lemus, Lemus, que é em português As Palavras, que era também um romance, mas autobiográfico, que foi como que a sua despedida literária. Portanto, depois de dezenas de obras, ele concluiu com esta obra que a literatura para ele funcionava como que um substituto para o real comprometimento com o mundo. E então foi nesse mesmo ano, 1964, que o Comitê Nobel resolveu atribuir-lhe o Prémio Nobel de Literatura. Mas ele recusou o prémio. Não o aceitou porque, segundo as palavras dele, nenhum escritor pode ser transformado em instituição. é que o caso tornou-se um escândalo brutal. E tudo porquê? Porque tudo se podia ter evitado. Porque o Sartre, quando o soou que ele que era um dos que estavam indigitados na Siana para o Prémio Nobel, escreveu uma carta lá, à Academia, a dizer que não se atrevesse a escolhê-lo porque ele se fosse escolhido recusava o prémio. Mas, infelizmente, a carta só chegou às mãos do Comitê Nobel depois de já terem decidido escolhê-lo. Tarde. Infelizmente. Ora bem, o Sartre, a partir de realmente do fim da guerra, ele que até aí não ligava à política, tornou-se de tal maneira um comprometido politicamente que não mais parou. e outra coisa que ele foi presidente do tribunal que o Bertrand Roussel criou para julgar os americanos, os Estados Unidos, pelas atrocidades que eles cometeram na guerra da Indochina. Então, em 1967 foi-se criado esse tribunal. O Sartre foi escolhido para presidente e, portanto, ali pôde realmente, mais uma vez, mostrar a sua oposição à violência, às guerras, ao colonialismo, ao militarismo. Também, nessa mesma altura, logo no ano a seguir, deu-se, correu o famoso o Maio de 68, aqueles movimentos estudantis do ano de 68 que ficaram na história e que ele apoiou também vivamente. E, depois, há aqui um caso curioso que, no ano de 1970, ele foi detido pela polícia porque andava na rua, em 1970, já velhinho, andava na rua a vender propaganda maoísta a favor do comunismo chinês, que, na altura, era proibido, essa ideologia era proibida na França. Depois, em 1973, isto agora, realmente, para acabar, para ver a sua paranda de empenhamento na política, fundou um jornal libertário que é o Liberation, que, se calhar, já todos ouviram falar, porque, ainda hoje, é um dos mais importantes jornais de esquerda da França. Ora, pronto, então, ele começou a sofrer de glaucoma e o glaucoma foi sempre aumentando, cada vez mais, a sua visão começou-se a perder, ele, a partir do ano de 1975, que via cada vez menos, ele chegou quase a cegar, quando chegou ao fim da vida, ele estava praticamente cego, praticamente cego. E, então, morreu em 1980, mais propriamente no dia 15 de abril de 1980, internado no hospital de Busset, em Paris, para onde tinha sido levado devido a umas complicações pulmonares, e lá faleceu. o seu funeral foi acompanhado por uma multidão de mais de 50 mil pessoas e está enterrado no cemitério de Montparnasse, em Paris, e, no mesmo túmulo que ele, está também sepultado hoje, Simone de Beauvoir. Amantes na vida, amantes na morte. Ora bem, eu não quero já demorar muito tempo, porque, portanto, não vos quero incomodar com vídeos demasiado compridos, quero só realmente referir muito ligeiramente a correr os livros que eu tenho, que eu creio que são alguns 18 livros do Sartre. E começando aqui sempre pela ordem cronológica da data em que eles foram publicados, eu começaria por este pequenino conto que se chama As Estátuas Volantes. Este papelito que já vos mostrei primeiro era só para dizer que ele é um conto que está incluído naquele tal livro Lemur, que foi o seu primeiro livro de contos. Depois tem aqui o tal romance que foi publicado no mesmo ano do Lemur e que o lançou, que é A Náusea e logo a primeira e que logo o tornou famoso. Depois temos As Moscas, que é também uma outra peça teatro muito conhecida e depois agora vou-vos mostrar aquela trilogia de que eu vos falei, lembram-se, que é Os Caminhos da Liberdade em que o primeiro volume é A Idade da Razão, o segundo volume é A Pena Suspensa e o terceiro volume que é Com a Morte na Alma. Depois disso temos aqui Os Mortos Sem Sepultura que é também uma outra peça de teatro. Ele foi realmente dedicou-se muito ao teatro, escreveu imensas peças. Depois temos então o tal que eu tenho a edição portuguesa e a brasileira que tenho aqui a brasileira que é a tal a prostituta respeitosa e temos a edição portuguesa como eu já disse dos livros que tu via que está editada em conjunto com uma outra peça que é A Porta Fechada. Tem portanto no mesmo livro A Porta Fechada e a P Respeitadora Respeitadorazinha do Salazar. Temos a seguir temos a seguir os dados que estão lançados que é uma outra peça que este foi andei a ler ao longo desta semana e acho muita graça porque é uma peça que está escrita um bocado ao estilo como se fosse uma novela. a gente só sabe perfeitamente que é uma peça porque toda a linguagem é teatral porque nós vemos por exemplo começa logo assim O quarto de Ed As pressionas semicerradas apenas deixam penetrar um eterno raio de luz no quarto Essa mesma luz descobre uma mão de mulher de dedos crispados que arranham numa manta de peles Ora portanto estão a ver começa aqui a descrever o cenário e depois sim descreve os cenários todos esta peça tem muito mais de gestos do que de palavras e então tem muitos cenários as cenas vão-se sucedendo rapidamente algumas muito curtas algumas nem sequer os personagens dizem uma palavra só se movimentam e é de facto fantástica é muito engraçado já agora como eu li vou perder ainda um bocadinho peço desculpa de vos fazer perder tempo falar um bocadinho desta peça é uma história muito interessante porque é a história de duas pessoas que morrem um homem e uma mulher ela é rica e poderosa o marido é um grande político chefe da polícia e tal e ele é um pobre um pobre um proletário e até revolucionário e que luta contra contra o regime e e depois morrem no mesmo dia praticamente à mesma hora violentamente qualquer deles ela assassina envenenada pelo marido que se queria ver livre dela porque se andava a meter com uma cunhada com a irmã dela mais nova e ele o que queria era apanhar-lhe os dotes porque elas já eram ricas já tinha estafado o dot desta queria estafar o dot da cunhada e o outro que foi portanto assassinado a tiro por um por um um espião que andava atrás deles dos revolucionários que planeavam um golpe de estado e então esse espião foi e matou eles morreram ao mesmo tempo e encontraram-se do outro lado de lá ora o outro lado de lá não era nenhum céu nem nenhum inferno porque de acordo com a filosofia existencialista do Sartre não há céu nem há inferno ele dizia até diz noutros livros que o inferno são as outras pessoas que nos fazem sofrer que nos fazem portanto modificar e entortar o nosso caminho o caminho da nossa existência é pena é não ter muito tempo para vos falar muito sobre a filosofia dela mas se lerem os livros dele vão rapidamente a perceber essa filosofia dela então eles encontraram-se do outro lado de lá e o outro lado de lá exatamente no mesmo lado de cá em que os mortos andavam passeavam-se pelo meio dos vivos os vivos não os viam eles viam os vivos e acompanhavam os vivos e portanto quem supervisionava o depois da morte deu-lhes a oportunidade de voltarem à vida porque eles teriam sido destinados um para o outro se tivessem encontrado de novinhos mas a vida seguiu-os para caminhos diferentes e seguiram vidas diferentes e tornaram-se pessoas completamente diferentes uma da outra mas deram-lhe a oportunidade de regressar à vida se neles conseguissem então amar-se e amar-se doidamente e querer ficar um com o outro então continuavam a viver se não ao fim das 24 horas o seu tempo terminava e regressavam à vida depois da morte e pronto não vou dizer mais nada leiam o livro porque verão depois se eles realmente conseguiram sobreviver ou não ou se tiveram a regressar temos que então depois a seguir outra peça muito famosa as mãos sujas temos depois a engrenagem que é também foi uma das suas primeiras peças uma das primeiras peças dele também temos aqui a seguir o diabo e o bom deus o diabo e o bom deus que é também uma outra peça depois aqui este livro o Kine que é um livro onde ele recria uma uma personagem do do Alexandre Dumas e dá-lhe uma uma nova vida dentro das teorias do existencialismo depois tem aqui este que é um livro de bolos que é os sequestrados de Altona também uma peça de teatro muito famosa do do Sartre e estamos quase a acabar temos aqui as palavras as palavras que é então a tal autobiografia romanceada que ele escreveu já assim em fim de vida e temos depois então aqui dois livros que que já foram que são antologias de certo modo porque nesta aqui o acuso publica dois textos duas entrevistas dele que uma dada ao ao jornal Der Spiegel e outra dada a um jornalista um tal Leon Spelar e que falam sobre que fala sobre inclusivamente o conflito da Indochina e que depois tem aqui no final vários documentos que foram tratados lá no tal tribunal a que o Sartre presidiu para julgar os crimes americanos lá na Indochina e aqui esta é também o porquê a revolta ponto de interrogação porquê a revolta que é também um diálogo entre três personalidades que é o Sartre o Pierre Victor e o Filipe Gavi onde eles discutem e problemas de interesse político da época e pronto olha eu não vou fazer-vos demorar mais acho que estamos muito atrasados espero que tenham gostado de ficar a conhecer alguma coisa do do João Pouls Sartre muito mais havia que dizer sobre ele eu devia estar aqui horas e horas a falar do Sartre mas o tempo não me permite por hoje é tudo por aqui me fico e para a semana se Deus quiser cá estarei para vos falar de outro autor galardoado com o prémio da literatura. Ora, passem muito bem.